Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malas Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malas E uma mistura louca de gatinha com novinha E as periguete balançando a budinha E uma mistura louca de gatinha com novinha E as periguete balançando a budinha E o paredão ligado Todo mundo bebendo e todo mundo dançando E o paredão ligado E as periguete balançando Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala E uma mistura louca de gatinha com novinha E as piriguete balançando o arudinho E o paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Paredão ligado E todo mundo bebendo e todo mundo dançando Os manos do forró, o som que faz você dançar Eu passei uma roguinha na guitarra A mocha não, sem se apaixonar Deixa pra lá o que aconteceu Agora eu mudei e você me esqueceu Deixa pra lá o que aconteceu Agora eu mudei e você me esqueceu Não dá pra esquecer, um amor primeiro Se você esqueceu, não foi verdade Agora pare um pouco, reflete tá na hora Veja as lembranças que ficou agora Vou deixar rolar, não vou desistir Se você ainda me ama Então volta pra mim Pra mim Pra mim Eixa pra lá Deixa pra lá o que aconteceu Agora eu mudei e você me esqueceu Deixa pra lá o que aconteceu Agora eu mudei e você me esqueceu Não dá pra esquecer, um amor primeiro Se você me esqueceu Se você esqueceu, não foi verdade Agora pare um pouco, reflete tá na hora Veja, veja as lembranças Veja as lembranças Veja as lembranças E ficou agora Vou deixar rolar Não vou desistir Se você ainda me ama Então volta pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Mãos do forro O som do forro O som que faz você dançar Eu choro O amor mais vela do meu jardim Maria Maria Porque você foi embora Maria Tô sofrendo por demais Amanhã mesmo Eu pego meu carango E vou pedir a sua mão Para os seus pais Maria Porque você foi embora Maria 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 Eu tô sofrendo por demais Amanhã mesmo Eu pego meu carango E vou pedir a sua mão Para os seus pais Eu choro Maria Eu choro Choro de saudade de você Eu choro Maria Eu choro Choro sem você Não sei viver Eu choro Maria Eu choro Choro de saudade de você Eu choro Maria Eu choro Choro sem você Não sei viver Eu choro Eu choro Eu choro Choro de saudade de você Eu choro Maria Eu choro Choro sem você Não sei viver Eu choro Maria Eu choro Choro de saudade de você Eu choro Maria Eu choro Choro sem você Não sei viver Maria Sempre linda e tão bela Maria Uma rosa sem fim Maria Seu perfume me fascina É a flor mais vela do meu jardim Maria Porque você foi embora Maria Tô sofrendo por demais Amanhã mesmo Eu pego meu carango E vou pedir a sua mão E vou pedir a sua mão Para os seus pais Maria Porque você foi embora Maria Tô sofrendo por demais Amanhã mesmo Eu pego meu carango E vou pedir a sua mão Para os seus pais Eu choro Maria Eu choro Choro de saudade de você Eu choro Maria Eu choro Choro sem você Não sei viver Eu choro Eu choro Eu choro Choro de saudade de você Eu choro Maria Eu choro Choro sem você Não sei viver Se você quer, 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 come, 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 come la panta minha Se você quer, 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 tome, tome, tome pela banda de forró Os Manos do Forró, o som que faz você dançar Galeria do GTA, aquele abraço, olha, curte os manos aí, velho, sacou Tá tudo beleza, tá tudo legal, galera curtindo no maior astral Tá tudo beleza, tá tudo legal, galera curtindo no maior astral Arrocha pisadinha, arrocha o saltonado, toca forró pra nós e nunca parado Arrocha pisadinha, arrocha o saltonado, toca forró pra nós e nunca parado Se você quer, 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 tome, tome, tome a banda de forró Se você quer, 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 tome, tome, tome a banda de forró Se você quer, 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 tome, tome, tome a banda de forró Se você quer, 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 tome, tome a banda de forró Tá tudo beleza, tá tudo legal Galera curtindo no maior astral Tá tudo beleza, tá tudo legal Galera curtindo no maior astral Arocha pisadinha, arocha satanado Toca a forró pra nós e nunca parado Arocha pisadinha, arocha satanado Toca a forró pra nós e nunca parado Se você quer, 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 quer Tome, tome, tome lá, pinta de forró Se você quer, 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 tome, tome Tome, tome lá, pinta de forró Se você quer, 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 tome, tome, tome lapada de porra Se você quer, 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 tome, tome, tome lapada de porra Galera de Ribeiro Gonçalves, aquele abraço É do povo Ardo Santo Estevam Os manos do forró, o som que faz você dançar Tá dizia o ditado, dor de cotovelo dói E morra de inveja, mano, aqui quem toca é nóis Quem gosta pular pra dentro, quem não cuide, sai do mói Campada de bicuda, pata a cara, mal no zói Tá dizia o ditado, dor de cotovelo dói Morra de inveja, mano, aqui quem toca é nóis Quem gosta pular pra dentro, quem não cuide, sai do mói Campada de bicuda, pata a cara, mal no zói E a galera é top, os manos são da hora E entra nessa vibe que as mina panicola Onde os moleque chegam já botando pra dourar O barulho é nosso, só o pé pode abafar Pra que feitar meu brother, é melhor ficar na tua Mas não briga de tapa Nossa resposta tá na rua O nosso som dourando, o nosso som batendo Os manos do forró É o pau que tá comendo O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró O lapada de veneno O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró É o pau que tá comendo O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró O lapada de veneno O nosso som dourando, o nosso som batendo Que quem toca é nóis Quem gosta pular pra dentro Quem não cuide, sai do mói Cabada de bicuda pra tacar a mão nozói Já dizia o ditado, tô de cotovelo dói Morra de inveja, mana Que quem toca é nóis Quem gosta pular pra dentro Quem não cuide, sai do mói Cabada de bicuda pra tacar a mão nozói E a galera é top, os manos são da hora E entra nessa vibe que as mina panicola Onde os moleque chegam já botando pra dourar O barulho é nó, só o pé pode abafar Pra quefeitar meu brother é melhor ficar na tua Mas não briga de tapa Nossa resposta tá na rua O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró É o pau que tá comendo O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró O lapada de veneno O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró É o pau que tá comendo O nosso som dourando, o nosso som batendo É os manos do forró O lapada de veneno Nos manos do forró O som que faz você dançar Vem dançar a pisada na pisada por roseiro Vem dançar a mistura de que o swing é bem maneiro Vem dançar a pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come Vem dançar a pisada na pisada por roseiro Vem dançar a mistura de que o swing é bem maneiro Vem dançar a pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come Aqui não tem moleza, mas bota a impressão Redonda pra tocar no paredão Soca pra elite na favela ou na quebrada Redondo, nós agrada a mulherada Os mano considera que as mina colem nós Redonda nesse som do forró boys Somos forró por roseiro que é gostinho Redondo, o barulho é isso aqui Vem dançar a pisada na pisada por roseiro Vem dançar a mistura de que o swing é bem maneiro Vem dançar a pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come Vem dançar a pisada na pisada por roseiro Vem dançar a mistura de que o swing é bem maneiro Vem dançar a pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come Os cantos do porró, sucesso Alôzão pra galera de Teresina, aquele abraço Aqui não tem moleza, espanta e pressão Redonda, é pra tocar no paredão Mas toca pra elite, na padela ou na quebrada Redondo, mas a grata mulherada Quando considera e as mina colam em nós Redondo, esse som agora é nós Somos porró, porrozeiro que é do si Redondo, o barulho é esse aqui Vem dançar no suporte que o swing é bem maneiro Vem dançar no suporte que o swing é bem maneiro Se gosta de porró, então tome Vem dançar no suporte que o swing é bem maneiro Vem dançar pesada que o barulho já tem nome Se gosta de porró, então tome Enquanto você vai, levantando de camaro Eu pego a mulherada montado no meu cavalo Enquanto eles gastam com rai-looks e pageiro Meu gado tá no par, meu bolchei de dinheiro Os manos do forró, o som que faz você dançar Aé, gravações, gravando tudo Colume 3 Meu traje de vaqueira é perneira, jipão de couro É rolete do bolso, é porceiro e cordão de ouro Eu não sou vaidoso, mas gosto de andar na moda Onde o vaqueiro passa, o playboyzinho se incomoda Eu vou pra vaquejada, é correr, vou ir namorar Quando eu tô na balada, é siroque ou de pá Montado em meu cavalo, eles me chamam de atário Mas se eu vim na fazenda Eu compro a concessionária Enquanto o playboy, tô andando de camaro Eu pego a mulherada montada no meu cavalo Enquanto eles gastam com rai-looks e pageiro Meu gado tá no par, meu bolchei de dinheiro Enquanto o playboy, tô andando de camaro Eu pego a mulherada montada no meu cavalo Enquanto eles gastam com rai-looks e pageiro Meu gado tá no par, meu bolchei de dinheiro Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado na fazenda, ainda conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado na fazenda, ainda conta um milhão Bora ver o vaqueiro e o de volta Os manos do forró, o som que faz você dançar Vaqueiro bom, tem que ter força no braço Tem que saber jogar laço e derrubar o bolo no chão Jogado no bolso, carro com roupa da hora Sela de banho, espora e o carro alalazão Uma fazenda como cabeça de gado Casa e piscina do lado, o vaqueiro bom tem que ter E o varedão, catefarra na fazenda E uma linda morena, sempre junto com você E o varedão, catefarra na fazenda E uma linda morena, sempre junto com você Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado na fazenda, ainda conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado na fazenda, ainda conta um milhão Mas eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado na fazenda, ainda conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado na fazenda, ainda conta um milhão Faqueiro bom tem que ter força no braço Tem que saber jogar laço e derrubar bolichão Cana no bolso, carro com roupa da hora, cela de banho espora e o carro a lalazão Uma fazenda com o meu cabelo abrigado, casa e piscina do lado Faqueiro bom tem que ter E o paredão, café e parra na fazenda e uma linda morena sempre junto com você E o paredão, café e parra na fazenda e uma linda morena sempre junto com você Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação Jogado pra fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Mas eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Eu sou vaqueiro bom, vaqueiro ostentação E o gado na fazenda e na conta um milhão Oh, o gado na fazenda e na conta um milhão Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minha sua graça Eu não sou doutor e nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minha sua graça Eu não sou doutor e nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você, só quero é você Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar E a minha alegria é ver poeira no ar Tá tão ruim, foi pesado, de estalar o macotão Dança de rosco alado, numa banho de suor Beber cerveja gelada, tirar doce com batom Tem forró, aperta o play, abra o mar e solta o som Ei, 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 boiado Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiado E ouvidinha mais ou menos, e assim não troca o nada Ei, 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 boiado Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiado E ouvidinha mais ou menos, e assim não troca o nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar E a minha alegria é ver poeira no ar Tá tão ruim, foi pesado, de estalar o macotão Dança de rosco alado, numa banho de suor Beber cerveja gelada, tirar doce com batom Tem forró, aperta o play, abra o mar e solta o som Ei, 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 boiado Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiado E ouvidinha mais ou menos, e assim não troca o nada Ei, 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 boiado Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiado E ouvidinha mais ou menos, e assim não troca o nada Os manos do forró O som que faz você dançar Lá vai minha saudade, beber uns danões Já peço a vontade de te ver Só me diga uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma deixando, os dedos temendo, com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Fala que ainda sou o seu amor Sou meu danzinho, me ajuda por favor Oh bebê, sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que sou sua Igual você, não acho nem na terra, nem no ar E eu já tô ficando todo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Fala que ainda sou o seu amor Oh meu danzinho, me ajuda por favor Oh bebê, sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que sou sua Igual você, não acho nem na terra, nem no ar E eu já tô ficando todo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Fala que ainda sou o seu amor Oh meu danzinho, me ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de beber Fala que ainda sou o seu amor Oh meu danzinho, me ajuda por favor Os Manos do Forró O som que faz você dançar Tá difícil aceitar que seja o fim Fico resíduo desse amor dentro de mim Foram brindas, discussões, coisas banais O que acontece com quem ama, isso é normal Você não quis dar o braço a torcer E eu também tô grudurando o que se deu E agora a gente vive separado Precisando um do outro ao nosso lado Eu pago pra ver se já me esqueceu Se no seu coração eu não sou mais seu Foram brindas, mas você foi embora Mas sei que sozinha você lembra e chora Eu pago pra ver se não me quer mais Se não tá pensando em voltar atrás Para de fingir que não tem saudade E assumir de vez a realidade Que me ama de verdade E tá morrendo de saudade AR Gravações 100% Qualidade Tá difícil aceitar que seja o fim Fico resíduo desse amor dentro de mim Foram brindas, discussões, coisas banais E acontece com quem ama, isso é normal Você não quis dar o braço a torcer E eu também tô grudurando o que se deu E agora a gente vive separado Precisando um do outro ao nosso lado Eu pago pra ver se já me esqueceu Se no seu coração eu não sou mais seu Foram brindas, mas você foi embora Mas sei que sozinha você lembra e chora Eu pago pra ver se não me quer mais Se não tá pensando em voltar atrás Para de fingir que não tem saudade E assumir de vez a realidade Que me ama de verdade E tá morrendo de saudade 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 Os Manos do Forró, o som que faz você dançar Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando um papo os seus lados giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar, e meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cingerela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cingerela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando um papo os seus lados giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar, e meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cingerela Os Manos do Forró O som que faz você dançar Diz que não me quer, vai ficar me rondando Fala que esqueceu, mas vai vir me ligando E quando atendo fica se explicando Pede desculpa e diz que foi engano Eu não tive culpa, você quis assim Me jogo fora sem ter dó de mim E agora que a saudade invadiu seu peito Quer achar um jeito de voltar pra mim Você tá sentindo falta Tá perdendo o sossego Tá querendo voltar louca pra me amar E tá pedindo arrego Mas eu já tô em outra Um novo namoro Você que foi embora Sacar na boca agora E engola o choro Diz que não me quer, vai ficar me rondando Fala que esqueceu, mas vai vir me ligando E quando atendo fica se explicando Pede desculpa e diz que foi engano Eu não tive culpa, você quis assim Me jogo fora sem ter dó de mim E agora que a saudade invadiu seu peito Quer achar um jeito de voltar pra mim Você tá sentindo falta Tá perdendo o sossego Tá querendo voltar louca pra me amar E tá pedindo arrego Mas eu já tô em outra Um novo namoro Você que foi embora Cala a boca agora E engola o choro Você tá sentindo falta Tá perdendo o sossego Tá querendo voltar louca pra me amar E tá pedindo arrego Mas eu já tô em outra Um novo namoro E tá pula Tx 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 Ouça a prensa Isso é mais uma nossa no volume 3 Os manos do forró O som que faz você dançar Faz um mês que eu tô virado E o peito machucado de saudades dela Coração tá reclamando e não tá aguentando Mas fica sem ela Eita paixão que judia Sofro noite e dia E não dá pra aguentar Oh meu Deus tem dó de mim Eu tô beirando o fim Se ela não voltar Por isso é que eu bebo e choro E o bar da esquina É o lugar que eu moro Coração traz mais uma dose Pois não me incomode E o que falam de mim É que eu tô desesperado E todo homem apaixonado Bebe e fica assim Para o que quiser falar Que eu mudei pro bar Que eu tô na miséria E me afogando E me afogando na bebida Eu vou levando a vida Até esquecer ela Coração traz mais uma dose Pois não me incomode E o que falam de mim E o que falam de mim É que eu tô desesperado E todo homem apaixonado Bebe e fica assim Vale o que quiser falar Que eu mudei pro bar Que eu tô na miséria E me afogando na bebida Eu vou levando a vida Até esquecer ela Que eu tô desesperada Faz um mês que eu tô virado e o peito machucado de saudade dela Coração tá reclamando e não tá aguentando, mas fica sem ela Eita paixão que judia, sofro noite e dia e não dá pra aguentar Oh meu Deus, tem dó de mim, eu tô beirando o fim, se ela não voltar Por isso é que eu bebo e choro, e o bar da esquina é o lugar que eu moro Coração traz mais uma dose, pois não me incomove o que falam de mim É que eu tô desesperado, e todo homem apaixonado bebe e fica assim Fala o que quiser falar, que eu mudei pro bar, que eu tô na miséria E me afogando na bebida, eu vou levando a vida até esquecer ela Coração traz mais uma dose, pois não me incomove o que falam de mim É que eu tô desesperado, e todo homem apaixonado bebe e fica assim Fala o que quiser falar, que eu mudei pro bar, que eu tô na miséria E me afogando na bebida, eu vou levando a vida até esquecer ela Música 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 Música